Se você estiver utilizando o Chrome, atualiza agora. Quer saber mais? Eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. Se inscreva, deixa o like e compartilhe o vídeo, sem enrolação, e vamos direto para o vídeo. O Google liberou nessa terça-feira, pessoal, uma atualização importante, que foi no dia 3, tá? Para o navegador que visa fechar duas brechas do tipo Zero Day, que significa que elas já estão sendo ativadas e exploradas pelo Cybercrime, tá? Bom, uma das falhas afeta a versão do navegador para desktop, atingindo especificamente o motor V8 do Chrome, utilizando para a renderização do JavaScript, e com ela o cibercriminoso pode executar remotamente o código no dispositivo, afetado e permitido que a máquina fique sob o seu controle, tá? Pessoal, para fazer a atualização aqui tudo certinho, que normalmente pelo navegador aqui, quando você fecha e abre, ele atualiza sozinho. Você vindo aqui nesses três pontinhos, e vindo aqui na opção aqui, ó, ajuda, vai vindo aqui sobre o Chrome, tá? Já vai aparecer aqui a versão atualizada, ou seja, a versão 86.0.4240.183, tá? Que a minha aqui é a versão 64 bits. Já outra brecha afeta especificamente o Chrome para Android, tá, pessoal? Que permite escapar da sandbox do sistema. Na prática, habilitado o cibercriminoso ao agir além dos limites do navegador, para interferir com camadas mais profundas, tá? Ainda assim, é recomendável atualizar o navegador. Normalmente, o Chrome faz isso sozinho, né, como eu falei no começo do vídeo, nos PC. Assim que o browser é fechado e reaberto. Para Android, a atualização chega pelo Google Play, que é a partir da versão 86.0.4240.183, tá? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês aqui no Google Chrome, aqui da Play Store, para fazer a atualização tudo certinho, tá, pessoal? Vocês vão abrir aqui o Chrome, tudo certo, tá? Vocês vão digitá-lo aí, Chrome, correto? E vocês vão vir aqui na opção, deixa eu clicar aqui, vai ter uma opção aqui, atualizar. Vocês vão e atualiza o app, tá? Para saber a última versão do seu Chrome, vocês vão fazer o seguinte. Após abrir o Chrome, tudo certinho, para ver a versão aqui, se está atualizado, vocês vão clicar nesses três pontinhos, tá? E vai vir aqui em configurações. Chegando nessa tela, vocês vão descer um pouco mais abaixo aqui, tá? E vão procurar sobre o Chrome, tá? Vocês vão clicar e a gente vai ver aqui a última versão. É, eu falei que a última versão era 183, tá? O final 183, pessoal, é para desktop, tá? E para Android aqui, a versão aqui é 86.0.4240.185, tá? Essa é a última versão do Android aí, do Google Chrome, para vocês ficarem atualizados e evitar os bugs aí e o cib criminoso, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e obrigado e fui!